E vamos em frente! E eu já tenho 33, já tenho 34 mil! Da gasolina, na AlcGNV com kit manual do proprietário E eu já tenho 34, 34, 34 mil online, online, 34 mil, tá tudo no online 34, 34 mil online, 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 34 mil Carro 2016, 16 anos em modelo, e 500, e 500 online 34 e meio, 34 e meio no aéreo, 34 e meio automática 34 e meio, e vou vender também, já vou vender Vou vender online, 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 34 e meio, é venda, hein? É venda online com IPVA pago, levo o carro, levo o documento 34 mil e 500 eu vou vender online Alguém mais? E 34 e meio Uma? Parou, não mais, vou vender online E 34 e 500 é venda online aéreo E duas? E 30 e 4 mil e 500 E 700? E 700 online, 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 entrou no final 34 e 7 e 7 e 7 é venda, é venda online, online E 900? E 900, online, vamos de 200 E 34 e 900? Quem paga mais, mais leva 34 e 900, seu lote número 2 do Bradesco 34 e 9 e 9 e 9 e 9, IPVA pago, põe na conta E 34 e 900? E vou vender online Uma? E 34 mil e 900 é venda online E duas? Não mais, não mais, parou, parou E 34 e 900? Vem de online Lote 31 É um Ford Ka Sedan 19 e 20, olha que beleza 19 e 20 O carro tem gasolina, Alck e GNV com kit O IPVA está pago Ele é um Sedan Tem direção, tem ar, tem vidro, tem trava E eu já tenho 27 mil pra começar 27 mil, 27 e meio 28, 28 mil, 28 mil já tenho 28 mil, 28 mil, 28 mil, 28 mil, vamos lá 28 mil, 28 mil, tá bem pertinho 28 mil, 28 mil, vale, vale, vale 28 mil no Sedan 28 mil no Ford Ka Uma? Alguém mais? E 28 e meio E 500 online, 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 28 e meio 28 e meio, online, online Vou vender online, hein? Vou vender online, online, 28 e 500 Vou vender online, vou vender online, online, online Online é 28 e meio Online, 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 vou vender online, online, online Uma? E 28 mil e 500 é venda online O Ford Ka 29, 29 mil, 29 mil Daí pra frente, IPVA pago 29 mil, 29 mil, tá tudo online, online, online E 29 mil, e 29 mil, e 29 mil Uma? E 29 mil, e 29 mil, e 29 mil E 500, e 500, e 500 online, 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 e 500 online E vamos em frente, 29 e meio 29 e meio, 29 e meio, 29 e meio 29 e meio, 29 e meio, 29 e meio E 2, parou, não mais E 30 mil, 30 mil Vendido online, 30 mil Esse caminhãozinho Da Hyundai Do Banco Safra E eu já estou com 103, 104 mil online E vou vender o caminhãozinho Vou vender o Hyundai Vou vender o HR 104 mil, 104 mil Online, online é venda Quem paga mais leva 104 mil, 104 mil É venda online, online, online E 104 mil, 104 mil 104 mil Uma? E 104,500 E 500 online, online, online E 104,500 no caminhãozinho 104,500 na Hyundai 104,5, 104,5 104,5,500 é venda Online, online, online E 104,5,000 Estou vendendo online Uma? 105 mil 105 mil, 105 mil É venda online, online, online 105 mil 105 mil Estou vendendo o caminhãozinho 105 mil, 105 mil Uma? 105 mil E estou vendendo online Duas? E 500 E 500 online 105 e 500 Está só no online, online, online 105 e 500 Online, online, online 105 e 500 É venda online Uma? E 105 mil E 500 Estou vendendo online Duas? Parou? Não mais E seis? 106 mil 106, 106 mil No caminhãozinho Estou vendendo online Online, online, online E 106 mil Uma? E 106 mil Estou vendendo o caminhãozinho Online E 500 E 500 online 106 e 500 Está só no online, online, online 106 e meio 106 e meio 106 e meio 106 e meio Estou vendendo online Uma? 106 e 500 É vendo? E sete? 107 mil 107 mil É venda online, online, online 107 mil Uma? 107 mil Estou vendendo online Duas? Não mais Parou? E 500 E 500 online Online, online, online 107 mil e 500 107 mil e 500 É venda Estou vendendo o Hyundai 107 mil e 500 É venda online Uma? E 107 mil E 508? 108 mil 108 mil É venda online 108 mil É venda online Uma? 108 mil Estou vendendo online E duas? Parou? Não mais e 500 E 500 online Está muito bonito Está muito bonito o caminhão Muito bonito E 108 e 500 Vou vender online Uma? E 108 mil E 500 Vou vender online É Duas? E 108 mil E 500 Vendido Vendido online Obrigado 5.3 é o lote Mais um Renault Kwid Olha que coisa Chegou Encostou IPVA pago Vamos em frente 11 mil Quilômetros rodados E eu já tenho 29 mil Para começar 29 mil 29 mil 29 e meio 29 e 500 29 e 500 Carro com 11 mil Quilômetros É muito barato 29 e meio 29 e meio Vamos lá 29 e 500 500 e vale Vale, vale, vale Renault Kwid 2020 e 2021 IPVA pago Completinho 30 mil 30 mil Online e online 30 mil 30 mil Está tudo online Online e online Online e online 30 mil E vou vender Acredite E 500 E 500 Aqui no auditório E 500 E 500 presencial Vou vender Vou vender Vou vender 30 mil e 500 500 500 é venda É venda É venda É venda É venda É venda Vou vender Vou vender 30 mil e 500 É venda Uma E 30 mil e 500 Vou vender O Kwid Presencial E 31 31 online Online e online No estado 31 mil 31 mil Carro com 11 mil Quilômetros rodados E 31 mil E 31 mil É venda É venda É venda 31 e 500 E 500 500 aqui no auditório 31 e meio 31 e meio Vou vender Presencial Por 31 e meio Uma E 31 mil E 500 É venda Presencial E duas Online E aonde 32 Desculpe 32 32 32 Atrás 32 Atrás No Kwid Vou vender Uma E 32 E 500 Na frente 32 e meio 32 e meio Vou vender Uma 32 e meio Vou vender 33 33 33 Atrás 33 Atrás Uma 33 mil Vou vender Duas E 30 E 3 E 500 Isso E 500 com a senhora 33 e meio 33 e meio Uma 33 e meio É venda Duas E 4 E 4 34 mil 34 mil Uma 34 mil Duas E 30 E 4 mil Vendido Para o senhor Só aguardar Obrigado 34 mil Lote 56 Olha só É um Onix Aqui no telão Atenção Ele está com Sem embreagem O atuador Da embreagem Danificado O motor foi trocado E já está regularizado O IPVA Já está pago É do Banco Santander E eu já tenho 31 mil Online Confirmado No Onix 31 mil Olha que maravilha Que preço excelente E vou vender Acreditem É venda 31 mil Online Online Vou vender Online Online Vou vender Com o IPVA Pago 31 mil 200 200 online Online Quem pagar mais Vai levar 31 mil 200 No Onix 31 mil É venda Online 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 Vou vender Online 31 mil Uma 31 mil Vou vender Online Onix Online 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 E duas Parou Não mais 3,4 mil e 3,4 mil e 3,4 mil e 3,4 mil e 4,4 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 mil e 3,4 mil e 4,4 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 Oitocentos e oitocentos online, 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 trinta e dois mil, 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 online, 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 trinta e dois, 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 trinta Vou vender online, 600, 32, 600, 600 online, online, online. Vou vender online, 32, 600, 600 online, 800, 800 online, 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 32, 8. Uma, 32, 800 é venda online, 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 online. Duas, parou, não mais. E 32,800. Vendido online, obrigado, 32, 800. Olha que beleza. Já tenho 39,5 no Virtus e vamos lá. 39,5, 39,5 no Virtus. 40 mil, arredondou. 40 mil, 40 mil é seu. E 500 online, e 500 online. 41, 41,5. 41,5, 41,5 online. 42, 42,5 online. 42,5 online, 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 42,5. E vou vender. 43 é seu. 43,4 online primeiro. 43 online, online. E 500, e 500 online. 44,4 do senhor. 44 mil, 44 mil presencial e vou vender. Vou vender o Virtus. 44 mil, 44 mil. Uma, 44 mil vou vender no de Toto. E 500 online. E 500 online, 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 online. 44,5 vou vender online. Uma, 45. 45 online, online, online. 45 mil online. Uma, 45 mil é venda online. Do, e 500. Do, e 500. 500 aqui no auditório. Online, primeiro. 45,5 online. 45,5 online, 46 online. 46,5 auditório. 46,5 presencial, vou vender presencial. 46,5 vou vender no auditório. Uma, 46,5 é venda presencial. Duas, online. E 46 mil. E 500. Vem, tendido para o senhor presencial. Obrigado. 46 e 500. Vamos em frente com 64. 64 é uma TR4, é uma Pagerinho. Olha que beleza. É uma Flex HP. Ela é 13,14. Sinistrada, recuperadinha. É uma sinistrinho recuperada. Olha que beleza. E eu já tenho 27 mil para começar. 27 mil, 27,5. 27,5. 27,5. É muito barato. 27. Tabela, 58,5. 27,5. 27,27. 27,27. Pago, documento em andamento. 27,5. 57,500. 500,500. 27,5. Lampageiro, 28. 28 mil. Online, online. Online, 28 mil. Vou vender. Vou vender. Vou vender online, online. Online, é venda, é venda, é venda, é venda. E 500. 28,5. 28,5. 28,500 é venda. Online, online, online. Estou vendendo online. 28,29 mil. Arredondou. 29 mil, Lampageiro. É venda online, online, online. 29 mil. Vou vender online. E 500. E 500. Online, online. 29,5. 29,5. 29,5. Vou vender online. 29,5. A Pagera, é venda online. 30 mil. Arredondou. Arredondou online. 30,30 mil. E 30,30 mil. Online, uma. E 30,30,30 mil. Online, 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 online. E 500. E 500. Online, 31. 31 mil. Arredondou. 31 mil. Arredondou. Online, online, online. 31 mil. Está tudo no online, online, online. 31 mil. Uma. E 31 mil. Online, 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 online. E duas. E 500. E 500 online, 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 31,5. 32, 32 arredondo online, online, 32 mil. Tá tudo no online, 32 mil, 32 mil. Uma e 32 mil estou vendendo online, online, online. Duas online e 32 mil. Vendi online, 32 mil. Obrigado. Vamos para 122. É mais um Voyage. Olha que beleza. Ele é 18,19, IPVA pago. Olha que beleza. E eu já tenho 28, 29 mil. 29 mil no Voyage. 29,5. 29,5 no Voyage. 29,29, 500, 500, 500, 30 mil. 30 mil online. 30 mil, 30 mil online, online, online no Voyage. Vamos 30 mil e 500. E 500, 500 presencial e vamos em frente. 30 mil e 500 no Voyage. 30 mil e 500. 31 mil online. 31 mil online, online com IPVA pago. 31,5, 32. 32 no auditório. 32 online. 32,5 é seu. 32,5. 32,5 presencial. 32,5. Vou vender. 33 online. 33 online, online. Vou vender online. 33 mil online. É vendão. E 500. E 500. 500 aqui presencial. Vou vender no auditório. 33,5. 33,5. Vou vender presencial. 4. 34 online. 34 mil online. Online, online, online. 34 mil. Tá tudo no online. Uma. E 34 mil. É vendão. E 500. E 500. 500 aqui no auditório. 34,5. 34,5. Vou vender presencial. Uma. E 34,5. Vou vender o Voyage. 2 e 34 mil. E 5 online. E 5 online, online, online. E 35 online. E vou vender online. Uma. E 35 vou vender online. Duas. Parou. Não mais. E 500. E 500. Voltou. Voltou no auditório. 35,5. 35,5. Vou vender presencial. Uma. 35,5. Vou vender presencial. Duas. Online. E 35 mil. E 500. Vendido. Vendido para o senhor. 35,5. Obrigado.